Oiê, gente, eu vou levar vocês pra fazer uma super transformação no meu cabelo comigo. Eu tô assim, tão empolgada, mas tão empolgada que eu tô até atrasada pra fazer isso aqui. Até vim aqui fazer o videozinho rapidinho no começo pra vocês verem o cabelo, ó, como que tá. Mas eu tô muito empolgada, eu vou levar vocês comigo, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gravamos. Tá bom, deu pra ver. E aí E aí E aí E aí E aí